Sincero com você, acho que pra mim já deu Faz um tempinho que não sou seu Até a cama percebeu que esfriou demais E o seu toque não traz Não adianta pôr graveto na fundeira Que não pega mais, não pega mais, não pega mais Você virou saudade aqui dentro de casa Se eu te chamo pro colchão, você pode ir pra sala E nem se importa mais saber do que eu sinto Poucos metros quadrados, virou um labirinto Você virou saudade aqui dentro de casa Se eu te chamo pro colchão, você pode ir pra sala E nem se importa mais saber do que eu sinto Poucos metros quadrados, virou um labirinto Sucesso de... Eu não vou lembrar como canta Serve a cantora? Pode, lógico Eu acho que é a Marília Mendonça Atenção galera! Representando o Brasil, a galera tá de pé Ela está entre as 500 mais tocadas do mundo Essa é a Marília Mendonça Essa é a Marília Mendonça Essa é a Marília Mendonça Goiás Quatro anos de carreira Tem uma história extraordinária E ela... Nesse Domingão do Dia Internacional da Mulher Afinal, são dois CDs, três DVDs Troféu Domingão do Faustão A melhor cantora de dois mil e dezembro Quatro trilhas de novela O Brasil vai cantar com Marília Mendonça Mais uma hora A gente precisa do copo O copo precisa da mesa A mesa precisa de mim E eu preciso da cerveja Igual eu preciso dele Aonde? Aqui Aqui Quanto mais eu vou atrás Mas ele pisa Então já que é assim Se por ele eu soube o sem pausa Quem quiser me animar Também vai sofrer nessa bagaça Quem eu quero não me quer Quem me quer não vou querer Ninguém vai sofrer Ninguém vai sofrer Todo mundo vai sofrer Quem eu quero não me quer E não vou querer Ninguém vai sofrer Todo mundo vai sofrer Todo mundo vai sofrer Um dos maiores fenômenos de sucesso na história Igual eu preciso dele Na minha vida Mas quanto mais ele pisa E não vou me fazer E não vou me fazer E não vou me fazer Se por ele eu soube o sem pausa Quem eu quero não me quer Quem me quer não vou querer Ninguém vai sofrer E não vou me fazer E não vou me fazer E não vou me fazer Marilinha está de volta Para você E não vou Ninguém vai sofrer Todo mundo vai sofrer Especialmente para Ulisses Cruz Perdido em Amsterdã O faninho da Itatiaia A Leonil de Andriello A Chocão Raiola De volta A mãe do Léo Marília Mendoza Ei garota